Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? É hora da nossa correção, da semana do dia 8 de março ao dia 12 de março. Então, vamos às correções nesse momento da nossa disciplina Língua Portuguesa e também Ética e Cidadania. Sou o professor Euridi, sejam todos bem-vindos a essa videoaula de correção. Vamos corrigir primeiro Língua Portuguesa. Em Língua Portuguesa, nós falamos na nossa primeira aula da semana sobre classificação das palavras quanto ao número de sílabas. De acordo com o número de sílabas, nós classificamos as palavras, não é isso? Então, nessa primeira atividade, foi pedido para você colocar nos parênteses quantas sílabas possui cada palavra a seguir. Então, mandioca, mandioca, quantas sílabas? Quatro sílabas. A palavra café, olha aí, duas sílabas. Espero que vocês tenham separado as sílabas para facilitar a resposta de vocês, isso ajuda muito, tá? Chocolate, cho-co-la-te. Então, nós vamos ter aí, quantas sílabas? Quatro. Pêssego, pêssego, pêssego. Então, nós vamos ter a quantidade de três sílabas. Lembrando que quando há duas letras, meninos, numa palavra iguais, juntam uma com a outra, que é o caso de S e S, esse S, eles não podem ficar juntos na mesma sílaba. Um fica na sílaba anterior e outro fica na posterior, tá? Por exemplo, P-E-S numa sílaba, aí você vai ter um S só e o E na outra e o G-O na última, pêssego, tá bom? Abacaxi, a-ba-ca-xi. Nós temos aí quatro sílabas. Morango, mor-ra-ngo. Temos três. Uva, u-va, duas. E nós temos arroz, que é o mesmo caso de dois S juntos do pêssego, não pode ficar na mesma sílaba. Então, nós temos arroz, a-r em uma sílaba e r-o-z em outra, tá bom? Vamos continuar. Agora sim, nós vamos ter as sílabas separadas para vocês melhor compreenderem, tirar dúvidas se porventura tenha ficado, tá bom? Então, separe as palavras do quadro em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas. Então, nós temos mar. Mar é uma única sílaba. Qual que é a classificação da palavra que tem apenas uma sílaba? Nós vamos ter a palavra monossílabas. Então, toda palavra que tem uma única sílaba, ela é uma monossílaba, tá bom? Então, vida, vi-da, separado, duas sílabas, né? Então, nós vamos chamar de sílaba. Agora, moleque, mo-le-que. Três sílabas e nós vamos chamar de trisílaba. Base, ba-ze. Nós temos duas sílabas e nós vamos, então, classificá-la como de sílaba. E agora, atendente. A-T-E-D-E-N-T-I. Nós temos aí quatro sílabas. A-T-E-D-E-N-T-I. Quatro sílabas e nós vamos chamar de polissílaba. Todas as vezes que uma palavra tenha quatro sílabas ou mais de quatro sílabas, cinco, seis, sete e daí por diante, a partir de quatro sílabas, a classificação vai receber o mesmo nome, que é polissílaba, tá bom? Não esqueça dessas informações. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Falamos também, na última aula de língua portuguesa da semana, sobre sinônimo e antônimo. Sinônimo é semelhante e antônimo é o contrário. Qual a diferença entre sinônimo e antônimo? Qual que é essa diferença? Então, com resposta sinônimo, refere-se a palavras semelhantes, não é isso? Enquanto que antônimos são palavras contrárias. Você percebe no exercício dois, anote abaixo o sinônimo das palavras que segue. Então, no exercício dois, nós temos semelhante. Olha aí, longe, significa distante. Então, longe é sinônimo distante. Aí, nós temos feio, nós temos o sinônimo de horrível. Calmo, nós temos o sinônimo de tranquilo. Enfermo, dorrente, saboroso, delicioso. Enxergar, ver. Contemplação, nós temos admiração. Adversidade, nós temos problema. Toda vez que falamos problema, estamos falando de algo adverso, de uma adversidade, não é isso? Agora, nós vamos corrigir ética e cidadania. Em ética e cidadania, nós falamos a respeito da gratidão. Estão lembrados? O que é gratidão? De acordo com as nossas videoaulas. Se você colocar igual está nos slides, não tem problema. Mas se você colocou diferente e tem a ver com gratidão, claro que a sua resposta também aceita. Eu trouxe para vocês a gratidão, um sentimento poderoso e verdadeiramente transformador. Isso é gratidão. Tá bom? Qual é a aliada do sentimento de gratidão? A aliada do sentimento de gratidão é a gentileza. Qual é a relação entre gratidão e felicidade? Qual é a relação da gratidão junto com a felicidade, uma com a outra? A relação nós vamos ter que a gratidão contribui para que as pessoas reconheçam o que possui de bom ao seu redor. E quando reconhece, essa gratidão relaciona-se com a pessoa que está feliz, não é? Ela reconhece as coisas boas ao seu redor. Ficamos por aqui com a videoaula de correção de língua portuguesa e ética e cidadania. Até a próxima!